E na hora do almoço, a Kay botou tudo bonitinho em cima da mesa, como ela sempre gosta que todo mundo almoça junto, então ela estava esperando todo mundo, mas o Gustavo estava com muita fome, já pegou lá um pedaço de carne e botou no carro. O prato dele, ela até reclamou aí, falou, nossa senhora, sangria, tá com fome, tem que esperar, sabe esperar não? Aí ele, tô com muita fome. Aí agora eles estão comendo todo mundo reunido e o povo lá da Xipa tá acabando a comida, eles falaram que até quinta-feira não vai dar comida pra todo mundo. Aí começou a pegar comida congelada, o arroz, né? Que o alface ia jogar fora, esquentando, requentando e mandando pra dentro. Aí cedo a Xipa, na hora do café, foi pedir a produção mais margarina, mais manteiga, né? Porque acabou e ele já não tinha mais nada que colocar no pão. Já estava o pão seco do seco e como a produção uma vez excedeu manteiga também pro outro grupo que era da Xipa, então eles acharam mais que juntos também ceder a manteiga pra eles.